Conexão Unicinos. Apoio Bonjoá. We give a fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado, 1º de junho. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Não sabe o que vai fazer no final de semana? Então fique ligado na Agenda Cultural. Conheça também um projeto de um Atlas Digital, criado por uma escola de Campo Bom. E tem ainda a previsão do tempo para este domingo em todo o estado. E o que foi destaque no Conexão desta semana? Eu sou o Daniel Grudzinski. Eu sou a Gabriela Clemente. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Resgatar a história de um bairro. Foi esse o objetivo do projeto Bairro dos Gringos, História e Evolução, Atlas Digital, Histórico, Geográfico e Ambiental, criado pela Escola Marquês do Herval, de Campo Bom. Os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental realizaram pesquisas para montar um Atlas que contasse a história do bairro e as características do local. O trabalho foi tão bem reconhecido que acabou sendo premiado no Construindo a Nação, promovido pelo SESI, que valoriza as ações que as escolas realizam com a presença dos alunos que buscam a solução de problemas para a comunidade local. É isso aí. E o mais interessante é que os alunos realizaram o projeto visando deixar um legado para os próximos estudantes e para a comunidade. E eu mostro mais detalhes para você. Um Atlas Digital. Essa foi a ideia de uma turma de terceiro ano de Ensino Fundamental da Escola Marquês do Herval, de Campo Bom. A necessidade surgiu através da busca por materiais que contassem a história do bairro. Como não encontraram, os alunos optaram por fazer eles mesmos. A primeira etapa foi a ideia, que surgiu em 2011, em dezembro de 2011. Então a gente começou a alavancar várias informações com os moradores, que a gente deu início com a turma 32 no ano passado, no início do mês de fevereiro, quando a gente começou. E a gente passou entrevistas para a comunidade e eles iam respondendo. A gente ia tabulando, ia montando o Atlas. Idealizado pela professora Lourdes, que é formada pelo curso de Biologia da Unicinos, o Atlas logo teve a total aprovação da escola, dos alunos e da comunidade do bairro dos gringos. Tanto que atualmente já está no segundo ano de trabalho. A comunidade veio também trazer informações. Eles fizeram pesquisa através de questionários. A comunidade veio trazer informações. Ah, eu tenho tal foto do bairro antigo. A rua era assim. Nós já moramos aqui há tanto tempo. Então a comunidade veio para a escola trazer esse conhecimento. E eles foram buscar um conhecimento que é do bairro que a maioria mora. Então, aquela rua ali, como era? O comércio. É muito bacana ver a história do bairro sendo resgatada e contada por eles. O Atlas foi montado com base em entrevistas com moradores da comunidade. Essa pesquisa foi respondida por cerca de 140 famílias que vivem atualmente no bairro dos gringos. Questões como as antigas características do bairro, as lembranças e os gostos de cada morador foram abordadas. Na verdade, eu tinha pensado em uma coisa menor, mas conversando com a diretora, e ela é uma das grandes incentivadoras do projeto, ela deu a ideia de a gente fazer esse Atlas, que seria um livro digital para ficar para pesquisas futuras. E ele foi crescendo de tal forma que a gente não tinha a dimensão. A princípio era para ser coisa de um ano e a gente passou para dois anos e meio, justamente pelo tamanho da pesquisa que foi crescendo muito. E cada vez mais gente participando e mais coisas para a gente descobrir. Graziella Bandeira é a avó de uma das alunas da turma que criou o Atlas. A professora aposentada trabalhou 25 anos na escola e a 30 é moradora do bairro. E as vivências no local puderam ajudar os pequenos alunos a montar a pesquisa. Eles ficaram surpresos quando eu contei que a escola era de madeira, que um lápis caía, caía no chão, estava furadinha o assoalho. Então tudo isso para eles, eles têm uma estrutura para a parte deles da história muito grande, muito boa, com informática, com jogos, com bibliotecas grandes que antes não existiam. Então essa parte da história que houve é uma evolução grande, eu acho que para eles é muito importante. E a criançada, o que mais aprendeu com o projeto? Eu descobri que a gente tinha uma escola lá na rua Santa Maria e também descobri que o chá mais cultivado do bairro dos gringos é o boldo, o segundo é o poejo também. Essa pesquisa a gente começou, a gente não sabia quase nada e também Campo Bom não tem quase nada sobre ele, né? Depois de ter o aspecto histórico abordado na pesquisa, professores e alunos agora se concentram na parte ambiental do bairro, que começou com a criação de um cantinho verde no pátio da escola. Tem uma parceira na escola, até já se apontou, uma bióloga, a Silete, e ela trabalhava no horto municipal e eu convidei ela, ela vai me ajudar na identificação das árvores do bairro e aqui da escola, a gente pretende identificar, colocar a placa. E vem a questão de preservação também, já que o bairro sofreu uma mudança muito grande desde o surgimento dele, que era banhado, que a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, tem casa, então ele foi muito modificado. Então, para que a gente possa preservar o que ainda tem, os pássaros que vivem aqui, então a parte ambiental vai ser um enfoque maior esse ano. Com o tempo, eles vão contando isso para outros, vão passando, vão passando para os seus filhos e a história vai permanecendo, né? Do bairro. Para você que ficou com vontade de ler o blog dessa turma e ainda conhecer a história do bairro dos gringos, no Atlas basta acessar bairrodosgringos.blogspot.com.br. A seguir, tem as dicas de atrações para você curtir os próximos dias na Agenda Cultural. É um instante só, nós já voltamos pela TV Unisinos e pela 103.3.